O Palácio Peretnia autorizou a progressão de nível para cerca de 2.700 professores e servidores da educação. Os valores serão depositados em folha a suplementar até o final deste mês. O pagamento retroativo do benefício vai custar mais de 13 milhões de reais ao Estado. O documento autoriza a promoção de 2.448 professores e 266 servidores que concluíram cursos de licenciatura, especialização, mestrado ou doutorado. Aquelas outras alterações que ainda terão que ser feitas, elas têm que ser trabalhadas. Por quê? Porque os professores, ao receberem a sua progressão na carreira, eles podem estar concorrendo a um outro nível. Porque eles poderão, por exemplo, licenciatura plena é nível 5, mas também tem o nível 6, onde entra cursos de aperfeiçoamento, especialização, de doutorado e de mestrado. Agora a secretaria vai trabalhar para que a gente possa logo, logo já fazer este outro ato, fazendo as alterações para os que têm direito. O pagamento representa um incremento mensal de 635 mil reais na folha do funcionalismo. Em nota, o CEPER Sindicato destaca que as promoções são um direito previsto no plano de carreira da categoria. O CEPER Sindicato destaca que as promoções são um direito previsto no plano de carreira da categoria.